Fala Batera, meu nome é Armando Viana, seja bem-vindo a mais um vídeo. Essa é a primeira aula de uma série de três aulas, onde vamos abordar como fazer viradas utilizando o paradido. Se você tem dificuldade de aplicar esse rudimento, fique comigo nesses três vídeos, onde você vai aprender a aplicar o paradido de uma forma bem musical e muito interessante. Para essas viradas, nós vamos utilizar duas variações do paradido. O paradido simples, onde consiste em executar direita acentuada, esquerda, direita, direita, depois esquerda acentuada, da direita, esquerda, esquerda. Ficando assim... A segunda variação será o paradido em arde, onde consiste em você executar direita acentuada, esquerda, esquerda, direita, depois esquerda acentuada, direita, direita, esquerda. Ficando assim... Percebeu a diferença? No paradido em arde, nós vamos utilizar os diddlers, ou as notas fantasmas, nas duas semicolcheias do meio. No paradido simples, nós utilizamos essas notas fantasmas na terceira e na quarta semicolcheia. E para essa virada ficar interessante, Bateras, no paradido em arde, nós vamos utilizar a acentuação na primeira semicolcheia e na última semicolcheia do tempo. Ficando assim... No primeiro tempo da virada, nós vamos executar o tom 1 acentuado, seguido das duas notas fantasmas na caixa, e depois o tom 2 acentuado. Ficando assim... No segundo tempo, nós vamos acentuar a caixa com a mão esquerda, seguido de duas notas fantasmas com a mão direita, e a próxima nota acentuada, a última semicolcheia do tempo, nós vamos executar uma abertura aqui no chimbal. Ficando assim... No terceiro tempo, vamos acentuar a caixa com a mão direita, seguido de duas notas fantasmas com a mão esquerda, e onde seria a próxima nota com a mão direita, nós vamos executar o bumbo, na última semicolcheia. E no quarto tempo, vamos acentuar o surdo com a mão direita, seguido de duas notas fantasmas com a mão esquerda, e finalizamos com o bumbo. Veja só o exemplo em 60 BPM, em forma de loop, indo do tempo 1 ao tempo 4 e voltando ao tempo 1 novamente. Confere aí! Uma forma interessante também de você praticar essa virada é você dando um compasso de descanso. Executa a virada no primeiro compasso, dá um compasso de descanso atacando no prato Olha só como é que fica Depois de praticar bastante batera, é hora de aplicar Nós vamos executar essa frase em 110 bpm Confere aí Batera, se você me assistiu até aqui, desce aqui nos comentários e diga Manda eu assistir e quero mais Te espero aqui no próximo vídeo Talvez ele já esteja aparecendo aqui no card Eu vou colocar o link do segundo e do terceiro vídeo aqui na descrição assim que ele sair Se você quer a partitura desse vídeo, você encontra no meu site drumave.com E também no meu canal de aulas lá do Instagram Onde eu posto partituras e aulas semanais Se você ainda não participa, te convido a participar O link vai estar aqui na descrição Quer aprender mais viradas, Batera? Conheça o meu curso Rudimentos e Aplicações E também o meu livro Manual de Viradas Os links estarão na descrição Obrigado por você ter assistido Um abraço e até semana que vem